Eu acho que foi em 33, pai. Eu arrependo-me das minhas decisões de vida às vezes. Tatuadoras com um bom soundtrack, aconselho desde 10. Calma, temos tatuadoras com um bom soundtrack e manicuras com boa vestimenta. Era a tua t-shirt, não eras tu, desculpa. Tu não. Onde é que eu me vim meter outra vez? Estamos no estúdio da Adriana. Eu vivo cá há 10 dias. Sim, nós não saímos daqui. Nós somos clientes assíduas. Eu monto aqui uma caminha e fico aqui. Olha, tenho de contar as minhas tatuagens. Eu acho que foi em 33, pai. Então pronto, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje é dia 6, é o início da 30 e eu não tinha dito nada. Começamos com tatuagens. Com manicura e tatuagens. Você daqui é uma pessoa nova. Diga olá, senhora. Olá, meus amores, como estão? Preciso para vossos. Como vocês se sentem, senhora? Sinto muito mais bonita. Obrigada aí, Mrs. Studios. Já estou em casa. Ai, Jesus! Fiquei branca, que dói. Já estamos em casa. Já estamos, estou. E vim buscar aqui os meus lençóis. Não era só isto que estava aqui. Eu tinha lavado os lençóis. Este sobreviveu. Mas isto não. Isto agora deve estar encharcado. Obviamente. Oh, pá. Vou ter que lavar outra vez. Aprendam comigo que eu não duro dois dias, amigos. Que eu não duro dois dias. Ai, que horror. Aprendam comigo que eu não duro para sempre. Olha, é uma mini bolota. Deixei isto aqui, Betem, porque estava de chuva. E agora isto está horrível. Pelo menos está do avesso. Tem as molas, tipo, pregadas ainda. Mas isto não serviu de nada. Como transportar lençóis em tempo de frio. Recomendo. Ai, este lençóis está tão pesado. Socorro. Vou limpar este quarto para precisar. Mas o primeiro vem de ser arrumado. E então não tenho de deixar de procrastinar. Que planta bonita da avózinha. Vamos recapitular a minha infância. Este escadote é zero. Ai, faz bué eco. Ah, pintaram no chão. Uau. Está a ver? Sim, senhora. Não cheira muito a tinta. Iamos almoçar à casa da avózinha. Diz olá, avózinha. Quem é? É a internet, avó. Mas o que é? Toda a gente. Olha, agora desapareces. Pode ser uma avó fixe da internet. É? Tic, 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 tic. Estamos em arrumações de roupa. Meus cuninhos estão um pouco zeroes. Temos árvore de Natal. Eu montava assim rapidinho, mas resultou. Agora, tipo, eu sinto, fica sem espaço. Tenho roupa aqui. Árvore aqui. Meça aqui. Caos. Então vou tentar arrumar isto o melhor possível, porque nós temos tudo num quarto. Mas eu não queria não montar a minha árvore. Porque é Natal. Veja lá a minha mão externa. Nunca a plantei. Ela está sem água, mas está-se a aguentar vai lá. E acho muito fofa. Anyways. Com horror! Eu tenho os piores ângulos do YouTube. Vamos cozinhar. Estou a fazer uma receita. Que isto é tipo, para mim, é a minha cena favorita que eu faço. E que eu sinto que nunca iria enjoar. Já pensei em partilhar receita, mas ao mesmo tempo não. Porque isso é tipo a receita secreta da avó. E é aqueles cozinhados que nós temos. Que eu amo de morte. Mas ao mesmo tempo é nosso. Mas não é isso que eu queria partilhar. É muito aleável. Está no meu bolso. Of course. A minha nova cena favorita. Eu não gosto de cozinhar. Não sou fã de cozinhar. Mas eu tenho que cozinhar. Vou ouvir um podcast. É o único podcast que eu ouço. Melta, eu rio em voz alta sozinha a ouvir isto. É o podcast da Carlinhos Lanos. A duas vozes. Ela tem sempre algum convidado. Daí, a duas vozes. Ai, é hilariante. Agora estou a ouvir o que hoje vou bem. E depois ela faz um estado de pessoas. Que tipo, eu não tinha interesse sequer. Que tipo, eu sei quem são. Mas é tipo, ok. Eu estou aí e eu aqui. Mas ela é tão engraçada. E é mesmo interessante. Então eu fico à dica. Se ainda não ouviram o podcast da Carolina. Muito viciante. E vou fazer o juntar. Montámos arte de Natal. Temos quarto arremato. Está-se bem. O que é que me falta fazer? Embrilhar prendas. Mas à manhã já volto a trabalhar. Estas férias passaram assim. Também foram só 4 dias. Portanto... Vamos arranjar esta cara. E já fala. Credo. Oh, luz. Está muito frio. Isto de voltar à rotina é pesado. Esta janela vai continuar sempre isso. Assim. O que é que se passa hoje? Porque é que não dá para ver a minha cara. Eu nem consigo ver. Olha, pisco. Ai, diabo. Olha, já não sei fazer nada, amigos. Bom dia, amigos. Estou com medo de sono. Ainda por cima vou sair de entrar mais cedo. Porque guess what? Guess what? Estive de férias. Vou voltar ao trabalho. E de entrar mais cedo. Porque vamos entrar em saltos. E é feriado. Tem tudo para correr bem, não é? É. Dia 8 de dezembro. Feriado sei lá do que. Qualquer coisa religiosa que eu não sei bem. Vamos trabalhar. Seis horinhas. E depois vou fazer as minhas últimas. Espero bem que sejam as últimas. Espero conseguir concluir hoje as minhas compras de Natal. Eu arrependo-me das minhas decisões de vida às vezes. Saco cheio de cenas. Saco. Já não se percebe nada do ângulo. Mais um saco. Eu gosto muito de comprar prendas. Gosto. Adoro. Adoro o Natal. Adoro oferecer. Esta luz de Golden Hour está excelente. Mas eu odeio a confusão que fica. Tipo, eu lembrei-me. Pensei. E hoje está mais cedo. É bem bom. Eu não vou ali num estantinho. Num estantinho tanas, meus caros. Porque eu saí há duas horas. Ok? Duas horas. Para comprar meia dúzia de cenas. Porque as lojas estão cheias. Está ao caos. E há pessoas por todo o lado. Literalmente veio um puto a correr contra mim. Quase me derrubou. Eu tipo... There is no patience for this shit. Hoje vamos jantar fora. Hoje vamos celebrar os nossos 8 anos de namoro. Olhem-me esta selva. Como a pessoa chega quando chega a casa. E está mesmo cagão. Olhem para... Oh meu Deus do céu. Olhem. Isto parece que alguém abriu aqui um pacote de Nesquik colho. Olá, amigos. Eu não gravei nada ontem porque foi um dia mesmo secante. Tinha de gravar hoje porque vou juntar com as minhas amigas. Vamos fazer uma troca de prendas muito engraçada. Eu queria mostrar-vos. Não sei onde é que tenho. Basicamente eu tive uma estúpida, maravilhosa ideia de nós fazermos... Comprarmos tipo um ornamento mesmo feio e fazermos troca tipo de ornamentos. E vamos trocar no jantar. Olhem o meu. É fofo. Mas é fuleiro. Tipo eu não teria isto na minha árvore. Percebem? Cada pessoa compra um ornamento e vamos trocar tipo aleatoriamente no jantar. E cada uma vai ter um ornamento que vai ter que pôr na sua árvore. E eu vim a casa. Só que a minha casa... Minha casa. O meu quarto está de pantanas. Depois só tenho que limpar isto antes de sair porque isto está gravíssimo. Então vamos só limpar a viola do coelho e trocar de roupa. E vamos jantar. Malta, vou jantar onde eu fui no dia com a minha namorada. Estou in love. Descobrimos um restaurante novo que é... Acho que chama Playa. Fica um alhão na cena de novo. Marina Center Coisas. Não sei bem o nome. É TÃO BOM! Então vamos lá outra vez. Antes de me despachar, cenário giro com cartões na cama. Eu passei no Aldi. Porque a gente dá para a luz. Eu passei no Aldi porque eu estou completamente viciada nestas bolachas. Isto é tipo belgas mas com o caramelo no meio e é tipo a melhor cena da vida. E eu admito, isto é uma droga. Eu estou completamente viciada. Então fui comprar. É que são tão bons. Olha só. Passei na casa da mãezinha. Olá Gui. Vamos tirar o amigo secreto. Vamos fazer o amigo secreto como no ano passado. Estou. Não te vou dizer. Estou bem. A não ser que eu não saiba o que comprar. Ai que difícil. Não é difícil. Mas é um bocadinho difícil. A luz para este lado é muito bonita. Queria só pronunciar que estou desiludida. Íamos ao mexicano e não há mexicano para ninguém. Diz que está aberto todos os dias e está fechado. Então agora vamos a caminho de outro restaurante qualquer. Meio mexicano também. Então podes ver. Isto é o Olá Dorito. Olá. Olá Dorito. Iamos ao outro porque os meus desejos de mexicano estavam fortes. Qual é perfeito? Este ou aquele? Os dois. Contrafacto, não era o menos. Não comes aquela rodela de thai no meio. É picante. É bem picante. Estava querendo uma azeitona? Não, 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 não. Não, não. Não, se comer isso não foi mesmo. Eu não tenho muita sombra. Eu comi a bocado. Eu comi a bocado. Um, dois, três, quatro. Foi esta cagada. Eu tenho doença. É muito trabalho. É muito trabalho. É o meu quadro. O meu quadro aqui hoje. Por acaso foi. É sério. Não era o que estava a pensar. A minha ave de Natal é bem clássica. É tipo podre, dourado. É babicão. Acabem. Não estava a fazer da sua bandeira. Vocês estavam a experimentar. É perigosa. Não, elas são muito piores. É bem picante. É bem picante. É bem picante. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ah, sabes o quê? É óbvio. É muito grande. É muito grande. É um bocado. É um bocado. Ficou muito maior. É um bocado. Oh meu deus! Não, está excelente. Ah, eu queria esse. Eu vi um muito pedido. Vou apimentar as coisas. É assim tão mal? Isto é um olho. Era assim? É assim. Original. Tem uma saia. Está bom assim. É para vos avisar. Eu tenho decorações para uma despedida de solteira. Desculpem-me. Eu não estava aqui. É esse tronco. Ah, mas pera. Ai meu deus. Para o meu era muito mal. Ai! Ah! O que? Era isso que ela criou o contador. Por isso que ela criou o contador. O que? Que bonita! Que bonitita! A minha câmera tinha acabado de tocar. Dani anda cá? Morreu! Não, não, não. Olha só. What the fuck? Está a fazer um empreendedor estranho. Agora já não está a fazer tanto. Há pecado estava a fazer mais. Agora já está toda. Há pecado não estava toda. Está toda feira. Estava tudo bem. Olha só, olha só. Ah, então foi o mesmo que aconteceu. Eu tirava foto ao barco. Ah, olha lá. É assim alguma cena com as luzes. É o foco. Olha só. Mano, mas está a fechar. Não, não! Eu também pensei. Por que aparecem assim duas barritas? E a... E aí? Está toda. Vamos lá. Vamos lá. Aquilo lá é verdade. Não, não, não. Não, não, não. Eu também pensei. Por que aparecem assim duas barritas? E a... Vamos lá! Ela é quase atada daqui. Vamos lá! Não sei se é três pessoas. Acho que vocês estão com azar. Oh! Você não vai fazer nada! Quero te ajudar. . Não, não tendo. Você pode por isso? Não, não. Aaaaaaaaaah Aaaaaaaaaah Está bem a senhora? Estás borrada? Olha, eu não! Ela estava a dizer que estava à meio dos dois lugares. Mas está bom, está bom. Gostaram do tourito ou não? Não. Gostaram do tourito? Ah, sim! Excelente, não foi o playa, acho que ele se chama playa, mas o olhadorito valeu. Agora não consigo entrar no carro, estou-me a apertar. Estou-me a apertar. Não me aguento. Íamos ao chocona, deixaram-nos a porta na cara e lavaram o chão na nossa cara. A vinha, a vinha de se fechar. Posso-vos identificar? Ao pé do M. Claro que senhora! Está a gente partilhar! Pode! Olha o pé de eu estar na foto, não é porque vocês não entendem. É o Stronger! Stronger! Não é Stronger, é Stronger! Claro, ainda mais! Qual é a diferença? Diz-lhe outra vez. Porque no coiso diz Stronger e ela diz Stronger. Em português é igual. Forte. Forte e o mais forte. Não. Fortíssimo. Martíssimo. Não, é mais forte. Esta conversa... Olha, queres falar? Até já! Vamos ao outro choconat! Senhora, o seu último update foi no carro. Que suor dela! Estou cansada. O seu crepe está bom! Excelente! Sobre o ué para contar a história. Vai-me dar uma bocadinha de sono. Está com este ué quentinho. Está um bocadinho cagado. Tenho fim! O bicho não está a aquecer! Conseguimos ir ao choconat, mas eu lembrei-me então. É dia 10. É o fim do segundo weekly vlog, mas eu não ia finalizar outra vez! Eu não sei o que é que vocês têm dois gravados. Porque nestes dias a Gia é a minha grande camerawoman. Eu sei que ri tanto. Eu não me lembro da última vez que ri assim. Meu Deus do céu. Doeu-me a barriga. Passava que ia explodir. Foi muito bom. Adoro as de morte. Fizemos, não sei se devo a perceber, mas basicamente tive a ideia de fazermos uma troca de ornamentos foleiros. Tipo o mais fake. Ai eu disse, não disse. Eu já disse isto. E calhou-me um excelente que vai ficar lindo na minha árvore. Portanto, tenho de vir o próximo vlog para virem como é que ele vai ficar na minha árvore. Eu sei que estou... Ai, a minha câmera? Onde é que ia, senhora? Pronto, vamos ter que parar de gravar porque isto já está um bocado crazy. Ele vai ficar a olhar para mim e lá vai a minha câmera. Não sei que raio vai sair daqui. No entanto, espero que tenham gostado. Vocês vão gostar do vlog, mas eu gosto muito de acompanhar vídeos nesta altura. E se chegaram até ao fim deste vlog, comentem com um porco. Achei o apropriado. Espero que estejam bem. Que estejam no espírito natalíssimo. O meu espírito está só dormindo agora. Eu preciso de umas boas horas de sono. Portanto, obrigada por terem assistido. Um beijo e um queijo. E vemo-nos no próximo vlog. Um beijo.